meu chocolate tá tão gostoso me dá um pedacinho claro obrigado que delícia meu chocolate esse chocolate é meu você tá comendo meu chocolate não é meu é meu olha aqui tá escrito moça não moça eu sou moça ele é meu me dá eu vou te dar eca ui eu não quero mas é tudo babado credo